em algum lugar. Essa frase eu tirei de uma canção do Charlie Brown porque eu sou muito fã dele, cara. Essa daí é... É foda-se, Luca, advogado do mundo. Advogado do mundo, mas como tudo deve ser. É, como tudo deve ser o nome da música. E eu gosto demais de música, cara. Como é que tu perdeu um pedaço do dedo, cara? Ah, esse dedo aqui, o Tocantina. Esse aqui eu perdi num acidente de moto, cara. Eu era motoboy. Nesse dia eu fui fazer a minha primeira teleentrega da noite e uma menina embriagada cortou minha frente de bis. Eu tava quase cem por hora. Caralho, tomou-lhe uns tabaco assim. Ela tava dois dias loucaça num posto. O pai dela foi buscar ela no posto lá, pelo que me contaram, né? Daí ela se transtornou e largou daquela bis enlouquecida e você largou. E daí na banda que eu tava é a minha preferencial. É uma... A Euclides Clima em Santa Cruz, na porta do cemitério. Eu tava descendo a minha preferencial e ela pra fazer a conversão não entrou, não deu lado nem nada. Ela simplesmente virou a moto pro meu lado sem pisca, sem nada. E foi aquele estouro, né, meu? Caralho! A bis dela cortou em duas partes. A parte onde vai os pés ali separou da parte de trás da moto foi metade da moto pra um lado e metade pro outro. Nossa! Ela se fodeu toda também? A caroneira apareceu todo o fêmur dela aqui. Eu não vi, né? Porque eu tava... Eu olhei pra trás e ela tava lá longe, né, meu? Eu voei uns 30 metros de distância. Caralho! Daí eu me levantei, eu saí caminhando, eu queria o meu celular, né? Uau, meu telefone, meu telefone. Os caras olharam, mano, olha pra tua mão, olha pro teu joelho, o joelho pra... O joelho dava pra enxergar toda a rótula por baixo. Entrou os ferros da moto. Entrou os... Que nervoso, que nervoso. Entrou os ferros da moto. E o terno estarra no joelho Anchester. E essa parte é que cortou tudo que dava pra enfiar uma mão embaixo. E eu olhei o tocanstino e parecia uma banana descascada, assim. Uma parte pra um lado, outra parte pro outro e o osso pra cima. E eu olhei pra... Olhei praquilo e já fiquei branco que nem um papel. Já comecei a ficar mal, já. Caralho, tô virando motoqueiro fantástico. Não, eu fiquei branco e comecei a tremer e já, quando eu dei o segundo passo pra chegar em direção ao meu celular que tava no chão, o joelho fez assim, ó. Saiu do lugar e voltou. E já, Darlene, eu já me deitei e já fiquei branco que nem um papel. Já afinei a voz. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Daí o cara afina a voz e daí já fica frágil, né? Daí eu já parecia um ali bela desprotegido, só um guidãozinho aqui, ó. Ah, que opção. E aí só correram, foram ambulâncias. Ah, veio ambulância. O cara parou o carro no acidente pra roubar minha carteira com 20 reais. O cara roubou. O cara... Os caras pararam a caramba e roubaram a carteira, velho. Tinha 20 reais dentro da minha primeira tele da noite e não tinha dinheiro. Que filha da puta, cara. Um mês depois, gentilmente, ele foi lá na pizzaria e deixou a minha carteira só com os documentos lá. Daí... Foi ali que eu perdi meu dedo. A minha primeira moto, minha mãe me deu uma moto pra mim trabalhar, né? Eu sempre quis ter uma moto. Daí ela deu a moto, eu comecei a... Perdeu o dedo, né? Perdeu o tampão do dedo. Perdeu... É, tiraram o meio tocanstine. É bom que daí tu pode fingir que tá com o dedo dentro do nariz, mas ele não tá, né? Da hora, né, meu? Bom, você pode virar presidente também do Brasil. Ah, só que daí tem que inverter, daí tem que cortar esse daí. Ah, tudo bem, já tentou um outro lá, tentou outro agora. Ah, já tentou outro, não, ó. Fazer um sushi zanstine do Dedans Tarras dos Gorilin Chester. Caralho, velho. Mas, pô, indo um pouquinho pro futuro, quando você começou a despontar na internet por causa dos memes e tal, como que foi isso aí? Pra você deve ter sido...